Beleza, antes que vocês me perguntem por que que eu tô com essa camiseta aqui toda chiquérrima, queca, no esquema E outra coisa também é do vídeo, beleza? Olha isso, velho, quase quei meu telefone, meu Então, desculpa aí É, eu fui numa festa, beleza? No aniversário, beleza? Então, eu vou começar aqui, beleza? O vídeo, então bora você não me perguntar Pera aí Eu acho que eu tô com o chapéu errado, né? Vou fazer aqui e já volto, com o chapéu certo Opa! Opa, tava aqui, moleque! Tava aqui com o chapéuzinho de Natal pra você, que é da sua casa Que eu com certeza, eu tenho certeza que você é da sua casa Feliz Natal pra você, se eu não me... Coisa não ficou pra mim, nada pra mim falar, beleza? Então, bora começar o vídeo O vídeo de hoje é sobre como é que eu posso dizer, como é que é meu dia a dia, velho É... não, não é sobre o dia a dia, não é sobre o dia a dia Que dia... eu tô tentando inventar tema aqui na frente da cama, mas não é Agora que eu vi ele no caderninho, caderninho tá ali, ó, tio Caderninho tá ali Então, o tema de... eu li ali, né, cara? Tem nada a ver, mas eu li Bom... Apaga a luz, apaga a luz O tema de hoje é... Só dá pra ler meus olhos aqui, só dá pra ler meus olhos, beleza? Mas o tema de hoje... É... sabe qual... não, não pode tirar... não pode tirar a toquinha... vou deixar assim agora Vou deixar... é tipo... Tipo... é... O primeiro dia... Primeiro dia que eu matei uma barata, velho Primeiro dia que eu matei uma barata Sabe qual é a sensação? Sabe qual é a sensação de pegar uma barata assim? De pegar... ó, fia da puta Mas beleza Por que que eu tô fazendo isso? É... é... Nossa, tá muito quente aqui, cara Tipo... Nossa, velho, o brilho tá insano Eu vou ter que ficar aqui, cara Beleza É... tipo... Eu sei que eu fui na frente, eu sei que não deu a bola Mas tipo... O primeiro dia que eu matei uma barata, velho Eu pensei que aquele lá era um monstro, fenomenal Que tipo... Ninguém tinha matado a minha barata Aí eu peguei e falei... Eu sou... Eu sou... Eu sou o Pedro, mas deu a cola Eu me lembro até hoje, cara Não, pera aí Tá... Aí tipo... É igual Eu peguei e fiz assim... PUM Eu tinha... Nesse tempo eu tinha 4 anos Com 4 anos que eu matei minha primeira barata Pá... Eu não fiz em cabera lenta Isso aqui não é em cabera lenta Eu vou tentar, galera No próximo vídeo eu vou tentar fazer um manequim challenge Falando nisso Vou tentar Porque eu sou muito ulha Beleza É... Caralho, tem uma mosca ali, cara Ah, não, 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 não Assim não dá Tem uma mosca ali, cara Maturubi, tá me distraindo da atenção Sarei, por favor, mosca Sarei Não? Não? Ah, então vai Fica aí, fica aí Mas beleza, galera Estamos aqui Chegando ao final do vídeo, beleza Se você gostou do vídeo Não esquece do like Eu sei que não tenho muita loja aqui Porque eu ainda tenho essa história agora, beleza Eu cheguei a recém Era o horário de fazer vídeo, beleza Então se você gostou do vídeo Não esquece do like É muito importante pro... Eu não sei o que eu lembro, pera Mas é muito importante pro canal Um beijo Até a próxima Fui Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho aonde? Um beijinho aonde? No sovaco No sovaco Nas aquicila Tchau Tchau Eu não tô maltratando ela, tá? Ela é meu amor Minha paixão Minha vida Olha, dá tchau pra ele também Come essa mo... Claro que ela não comeu, né? Eu sou muito zoeira Mentira Então um beijo Que hoje Tá próxima Fui Caralho Ela tá rua Nossa música Tá rolando aqui Meu telefônica Pode isso Sai daqui Fia da mãe Sai daqui Não, tô matando Sai daqui Sai daqui Matei Mas beleza Mas beleza velho Então era só isso Que eu queria trazer pra vocês Se você achou engraçado Deixa o like Muito importante pro canal E com certeza Deve ter um amigo Vendo aí Beleza E tipo Como é que eu posso dizer Tem um amigo Eu tenho quase certeza Porque eles Os meus amigos Eles olham todo o meu vídeo Então Se você é um amigo meu Que tá olhando o meu vídeo Não se envergonhe Beleza Eu sou assim mesmo E gravei esse vídeo aqui Então Se você gostou do vídeo Não se esqueça do like Muito importante pro canal Um beijo Até a próxima Fui Um beijinho na teta esquerda Que nem diz o Felipe Neto Outro beijinho no sovaco E é nóis